Comando Peneteli, município de Kovalima, se garante segurança durante a celebração do Loro Afinado. Comandante Peneteli, Kovalima, superintendente de polícia, Basílio de Jesus, informa, Comando Peneteli, Kovalima, se garante segurança durante a celebração do Loro Afinado, no russo, comandade, nos ofensira, e a contribuição, por ele, a velha, emulano, no ralo, convoio durante a celebração. O ita, a autoriza, o bando, jovem, peta, lomano, vai gerata, tem a ser, caroca, reneba, tem a ser, reemutua, reneba, nem ser a autoriza. Então, ita obriga, unha chamaca, ita, vai gerata, reneba, roa disciplina, ita, vai gerata, reneba, roa sentimento, reandone, trema, te vencida, a autoriza, o bando, o bando, a barra tem a ser, reemutua, tuas, chavo, caroca, depois fila, oposição, devemos, carão, distúrbos, ordem pública, e aqui do canto, Kovalima, se a autoriza. Comandante Peneteli, Kovalima, informa, Peneteli, se garante, 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 durante a celebração do Loro Afinado. Hoje nós temos uma carta de ilha, carta de abuso de ilha, no bairro de Paróquia de Cirocorto. Hoje, dia 1 e dia 2, na Indústria de Missa Matevinha Estrela, em Belo Pós-Sai, em Porto-Roto, por vir o ídolo, o bando jovem, o bairro de Paróquia tem que ser para equipar, remutuar e, não ser para autorizar. , uals. Atoreta informação, factuais não atuais, Se inscreva no canal RTTL e ative o botão de notificação para o comentário, não se esqueça da mídia social Sira Selec.